A concessionária Águas de Rolim de Moura está realizando alguns investimentos como um novo reservatório com capacidade para 2 milhões de litros de água e expansão de rede de esgoto para melhorar ainda mais o sistema de fornecimento à comunidade, como fala o coordenador de operações da empresa. Recentemente completamos seis anos de concessão aqui dentro do município e dentro desses seis anos nós trouxemos muitos investimentos, ainda estamos levando investimentos, esse ano estamos trabalhando para a entrega do novo reservatório que tem capacidade para 2 milhões de litros de água, vai ter mais reservação na cidade de Rolim de Moura, até porque a cidade sofre num período de estiagem, então esse reservatório vai ajudar bastante na reservação. Temos investimentos na melhorias de saneamento, setorização dos bairros, para melhorar o abastecimento em alguns pontos estratégicos da cidade, equipamentos de bombas novas para suprir a necessidade da população. Esse ano está previsto praticamente a universalização da cidade de Rolim de Moura, temos um projeto para concluir a ampliação de coberturas de rede de água, aproximadamente 10 quilômetros de rede de água aqui dentro de Rolim de Moura. Praticamente a gente vai universalizar a cidade de Rolim de Moura, então todas as pessoas terão acesso à rede de água tratada e também a gente concluiu recentemente a universalização do distrito de Nova Estrela, aproximadamente um quilômetro de rede de água lá em Nova Estrela, então todas as pessoas que residem no distrito de Nova Estrela têm acesso à rede de água tratada. A preocupação da concessionária, especialmente neste período do ano, é fazer com que o abastecimento se mantenha normal, tendo em vista um cronograma de obras em execução. Nós estamos dando continuidade esse ano nas extensões de rede de esgoto, atualmente nós estamos atuando no bairro Olímpico, Planalto e Nova Morada, a gente tem previsão até de concluir até novembro, quando chega o período da chuva, então a gente tem aí uma previsão de dar mais continuidade nas obras de esgoto para o ano que vem. Praticamente o bairro Olímpico já vai estar, praticamente todos os moradores com acesso à rede de esgoto, o bairro Centenário também parte do bairro Centenário, parte do bairro ali do centro, e esse ano a gente está focando nesses três bairros que é para a gente ampliar mais a cobertura de rede de esgoto. A concessionária investe em vários setores, um deles no sistema eletromecânico e bombas reserva para captações de água no Igarapema Nicoré e Dalincur.